Bom, não tivemos nenhuma volatilidade para o Bitcoin na madrugada, mas parece que agora ele está de pé aqui para o almoço, buscando a casa dos 16.930 dólares. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo, o que a gente pode fazer aqui nesse momento. Então, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar aí. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações e deixe seu comentário aqui agora. O que você espera do Bitcoin? Vocês acham que ele vai romper a região aí dos 17.100 para cima e voltar a subir? Ou a gente tem mais queda aí pela frente? Comente aí abaixo se você está mais bearish ou bullish com o Bitcoin. Eu quero saber a opinião de vocês aqui agora. Então, galera, vamos falar aqui o que eu estou olhando aqui agora nesse momento. Eu comentei para vocês ontem e também para os membros aqui no canal. Ontem à noite, por volta das 9 horas da noite, fiz um update também. Eu espero ver o Bitcoin buscando essas zonas aqui próximas dos 17.000 dólares. Na verdade, a gente tem resistência aqui na região dos 16.800 já, mas conforme eu comentei ontem aí no canal e também ontem à noite, a gente viu aqui no Highblock bastante liquidez nessa zona aqui, próximos 17.050 dólares mais ou menos. Inclusive, essa liquidez está aqui agora, vou mostrar para vocês aqui nessa ferramenta aqui, que é os pools de... Não é hitmaps, aqui são os pools de liquidação mesmo da Binance, estávamos dar um zoom nessa zona aqui. Por isso que o Bitcoin ficou sem se mover aqui muito, porque não tinha para onde mover muito aqui. Então, agora aqui parece que ele está indo buscar essa zona aqui de 17.000, até que essa zona de 17.030 para cima aqui, até a próxima aqui aos 17.050, tem aqui pontos, pools de liquidação aqui na Binance, que é a corretora que a gente tem mais volume para o Bitcoin. Então, para mim aqui, que eu estou aqui numa estratégia de buscar, realizar vendas nessas zonas, quanto mais subir, mais eu vou vender. E à medida que ele for descendo aqui, eu vou realizando o lucro, tá? Então, é um trade que eu estou fazendo aqui, inclusive nos membros, ontem mostrei que eu estou montando um botzinho aqui, um robozinho nessa região, tá? Aliás, quem for membro aí do canal, hoje eu vou soltar o tutorial de como montar esse robozinho para poder fazer esse tipo de operações aqui, tá bom? Para você poder sair da frente do computador e deixar o trade rolar, porque às vezes a gente fica nessa lateralização chata aqui, como aqui, por exemplo. O Bitcoin ficou lateralizando nessa zona aqui, então isso aqui é muito chato ficar operando, então o que eu prefiro fazer aqui é botar um robô nessas zonas que tem pontos de liquidez, tá? Para poder, para a gente poder capturar aqui o máximo possível dessas regiões, tá? Então, para mim, o Bitcoin aqui agora vai buscar essa zona próxima, ele já buscou aqui, próxima aqui dos 37 mil dólares, né? Mas acho que tem chance de fazer um falso rompimento nessa linha. Se a gente baixar até o tempo gráfico aqui, não precisa até, mas essa linha aqui estava tendezinha até, inclusive, antes assim, ó. Então, eu acho que a gente pode ter aqui um falso rompimento, inclusive dessa outra LTA aqui embaixo desse canal, para buscar esses pontos de liquidações. E o motivo que a gente está subindo aqui, obviamente, é a SP500, né? A SP500 está dando uma subida, deixa eu pegar o gráfico aqui da SP500 para mostrar para vocês, está dando uma subida aqui agora, tá? Mas eu não estou esperando, assim, grandes subidas para a SP500, não, tá, pessoal? Vai ser um momento meio chato aqui, vamos puxar aqui a Fibonacci desse último topo, esse fundo aqui, ó. Para mim, a SP500 pode voltar a testar essa zona aqui, próximo até os 4 mil pontos aqui, sim. Mas já vai ter resistência nessa zona que ela já está aqui, tá? Com uma certa resistência, né? E podemos testar, voltar a testar essas zonas com 4 mil pontos, né? Aqui também, no VPDR, a gente pode ver que tem um grande volume de negociação nessa zona aqui também, pelo menos no curto prazo aqui. E o índice do dólar, por enquanto, não demonstrou a força que deveria aqui, né? Pelo menos na minha análise, já era para estar subindo bem mais aqui o índice do dólar. Mas eu acho que existem grandes chances aí agora com a reunião na semana que vem. Eu não estou esperando boas coisas, não, tá? Na semana que vem, a gente tem reunião do FED aí, do FOMC, né? FONC. Então, a gente pode sim acabar formando aqui para o Bitcoin até um padrão aqui de ombro e cabeça e ombro, que eu estou imaginando aqui para o índice do dólar formar um padrão de ombro e cabeça e ombro e voltar aqui, né? De voltar aqui e acabar, voltar a subir, né? O que eu estou imaginando é que agora a gente tem uma formação desse tipo aqui, tá? Mas ainda é muito cedo para dizer. Eu acho que essa zona que o índice do dólar está aqui é uma zona de bastante suporte, né? E para mim, a questão da inflação está longe de ser resolvida aí. Eles vão ter que aumentar as taxas de juros e até começar a quebrar mais, ter mais porrada aí. É o que eu estou estimando aí para a situação do mercado da Bolsa nos Estados Unidos. Então, eu vou aumentar o máximo possível, quebrar tudo o que eles poderiam quebrar. A medida que eles não conseguirem, né? Ver que a coisa está muito drástica, é o momento que eles vão começar a voltar a imprimir dinheiro, tá? É isso que eu estou imaginando, porque não tem jeito, pessoal. O Banco Central americano e os bancos centrais, eles têm somente uma... Tem um truque na manga, tá? Que é imprimir dinheiro. O resto eles vão tentando ali, tentando equilibrar com aumento de taxa de juros e tal, mas eles só conseguem fazer imprimir dinheiro. É basicamente isso, emitir mais dívida e imprimir mais dinheiro, tá? Então, por isso que a gente está aqui em Bitcoin. É importante que você entenda por que você está aqui em Bitcoin. Não é simplesmente para fazer trade, investir para ganhar dinheiro com valorização mão. Você tem que entender porque cada vez mais seu dinheiro vai valer menos, né? Esse aqui, esse é o motivo real que a gente está aqui tentando acumular Bitcoin aí para o longo prazo, né? Então, esse P500 aqui está subindo o Bitcoin, dando essa subidinha também aqui agora, né? Eu estou aqui escalando os shorts nessas zonas aqui, tá, pessoal? Só que lembrando, né? Se a gente começar a romper essa zona aqui, ó. Essa zona, essa região aqui dos 117.180 aqui para cima, ó. Daí já fica perigoso, na minha opinião, tá? Daí realmente perigoso, esse trade pode simplesmente acabar desandando aqui e a gente voltar a subir. Eu não estou achando isso muito provável porque a gente tem aqui também, ó. Aqui a gente tem a... a capitulação dos mineradores ocorrendo, tá? Então, esse é o aumento de fraqueza para a rede do Bitcoin. Os mineradores estão vendendo, diminuindo a hash rate aí na mineração. Porque minerar Bitcoin não está sendo um bom negócio, pessoal. O custo de mineração está alto aí na casa dos 20 mil dólares, enquanto o preço do Bitcoin está aí na casa dos 16. Então, quem que quer minerar um Bitcoin, se você minera um Bitcoin por 20 mil dólares, você vende por 16, tá? Com a... com a... com a dificuldade da rede do jeito que está. Está muito alta a dificuldade da rede. Então, os mineradores vão ter que esperar essa dificuldade da rede diminuir para que seja vantajoso de novo, para que o custo de mineração reduza, né? Então, essa é essa que agora é o momento que eles vão estar vendendo, tentando mudar máquinas, melhorar o investimento deles nessas máquinas para poder ser mais competitivos. O mercado de mineração é muito competitivo, tá? Por isso que é muito difícil a gente conseguir minerar Bitcoin, tá? Não é... é praticamente impossível para pessoas normais aí hoje em dia minerar Bitcoin, tá, pessoal? Tem que ser muito... é extremamente competitivo esse mercado. Então, para mim, isso vai ser extremamente complicado aqui o Bitcoin voltar a subir, tá? Eu acho que nesse momento aí vai ser um momento de bastante dificuldade. Mas se o Bitcoin pegar a liquidez necessária aqui, que eu estou estimando que ele vai sim testar essas zonas aqui, essas zonas de novo aqui do próximo 16.500 para baixo, tá? Eu acho que sim, a gente pode acabar aí fazendo, então, tendo um espaço aqui para poder voltar a subir, tá, pessoal? Mas, por enquanto, eu espero que o Bitcoin ainda vá buscar regiões mais abaixo, que eu estou aqui agora apostando, tá? Nessa região aqui já é um pouquinho... shortar aqui já também é mais arriscado, né? Eu não gosto de shortar quem está entrando no short aqui agora. Cuidado para não entrar muito pesado aqui, tá? Já é um trade mais... é um short um pouquinho mais, digamos assim... Existe um risco aqui agora, porque a gente também teve o open interest caindo bastante, né? Então, muitos contratos aqui foram fechados, muita gente saiu do jogo. Então, esse é um ponto de atenção também aqui agora que a gente tem que cuidar. Bastante resistência aqui nessa zona de 17.000, 17.000 dólares tem bastante ordem de venda aqui. O book está bastante vendedor nesse momento, tá bom? Então, acho que, por enquanto, eu vou manter essa estratégia aqui de escalar shorts nessas zonas aí para cima, até a região de 17.050 dólares, para ver se o Bitcoin volta a testar ali as zonas de 16.500 para baixo, tá? Eu estou esperando o Bitcoin ir buscar a região dos 16.400 dólares, tá, pessoal? Então, esse é o meu último alvo daquele short maior que eu estou fazendo aqui para o Bitcoin, tá? Vamos passar aqui, então, no Highblock rapidamente. Então, aqui eu mostrei um outro para vocês, não mudou isso aqui, tá? Acabei de atualizar. Aqui os posts de liquidação da BitMEX, então nada modificado aqui agora. Passando aqui também na Highblock 12 horas, ó. Então, esse aqui é o botzinho que eu vou fazer, então, trabalhar, ó. Então, até essa região aqui, ó, 17.100, 17.075, o bot aqui realizando vendas e realizando compras aqui, ó, até essa região próxima de 16.500 dólares aqui, tá? Esse é o botzinho que eu vou estar, que eu estou aqui, então, implementando para escalar shorts aqui e vender, no caso, realizar esses shorts aqui embaixo, tá? Então, essa é a estratégia que eu vou mostrar para o pessoal que vai ser membro aqui do canal. Então, não deixe de se tornar membro do canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado. Você também pode participar do grupo VIP. Se você não quiser ser membro do canal, se quiser participar só do Discord ali para ver o que a gente está falando, enfim, participe do grupo VIP pelo menos. É gratuito para três dos afiliados, tá? Se você já está operando o Bitcoin, qualquer corretora aí, né? Tem mais de seis corretoras aqui que eu estou colocando aqui como disponibilidade. Então, você pode participar desse grupo VIP, tá? Faça essa inscrição, não perca essa oportunidade aí, porque eu acho que amanhã a gente vai fazer mais uma leva aí. Tem bastante gente para entrar no grupo aí, a gente vai ter que revisar, tá? Então, se inscreva aí, faça os seus cadastros, enfim, dá uma olhadinha. Tem todo o tutorial aqui. Qualquer dificuldade, manda um e-mail lá que a gente tenta ajudar você aí, tá bom? Então, eu acho que é isso, tá? Basicamente, o que eu tenho que falar para vocês é isso. Deixa eu ver se tem algum ponto importante aqui. Não, acho que é isso mesmo. Eu estou buscando realmente ver o Bitcoin e testar essas zonas aqui, ó. Essas zonas próximas de R$16.450 aqui, é o que eu estou imaginando. Antes de voltar a gente avaliar. Aqui eu vou estar realizando o short, vou esperar um pouquinho mais para ver como o mercado vai reagir, tá? Eu acho que vai ser complicado. Na semana que vem a gente vai ter essa reunião do Fed aí, que vai ser bastante... Vai ter bastante volatilidade, com certeza, tá? Então, eu vou estar acompanhando com vocês aqui de perto e eu acho que semana que vem eu vou estar um pouquinho menos interessado aí em realizar trades. Vou esperar um pouco uma definição do mercado, tá? Mas até aí amanhã, sábado, eu vou estar com certeza aqui operando e vou estar atualizando vocês à medida possível, tá bom? Então, não deixe de virar membro do canal, que eu vou estar sempre fazendo updates aqui importantes durante o dia, tá? Rápidos aqui, prontos rápidos e importantes para vocês poderem, né? Tentar ter uma noção melhor do que está acontecendo e ajudar vocês na tomada de decisão, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê, então, muito em breve. Um abraço. Se inscreve no canal. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho